No vídeo de hoje, a Fragata Tamandaré no dique e do dique saindo para o mar, já em contato com a água. O canal do YouTube Leandro LS, que divulga novidades do porto de Itajaí, estaleiros da região e até mesmo sobre a movimentação de caças gripens que são entregues por via marítima chegando naquela cidade, e que vem divulgando ótimos vídeos sobre a construção da Fragata Tamandaré, publicou um novo vídeo do lançamento do navio. A fragata, posicionada sobre o dique flutuante, já tem suas obras vivas, parte do casco que fica abaixo da linha d'água com o navio flutuando, em contato com as águas do Rio Itajaí, onde fica o estaleiro Brasil Sul da ThyssenKrupp Marine Systems, parte da sociedade de propósito específico Águas Azuis, responsável pela construção das quatro fragatas da classe Tamandaré. A continuidade do processo, como pode-se ver nas imagens gentilmente fornecidas pelo canal Leandro LS, com exclusividade, mostra o navio flutuando e sendo manejado, manobrado com emprego de rebocadores para ser reposicionado no estaleiro da ThyssenKrupp, em Itajaí. Agora se segue aí uma série de trabalhos de verificação de uma quantidade grande de coisas, sistemas, partes, peças e componentes, e começa a integração da fase final do navio, quando ele começa a receber os sistemas eletrônicos, diversos tipos de sistemas elétricos, sistemas hidráulicos complementares, maquinário que vai ser instalado na parte de convoo, na parte de deck, uma série de coisas que vão ser instaladas na superestrutura, na ponte de comando, nos mastros principais e nos mastros auxiliares do navio, optrônicos, radares, sensores, na proa do navio, você tem a operação do canhão 7662 de fogo rápido, que vai ser instalado agora, após a flutuação do navio, e também a instalação do sistema de lançamento vertical de mísseis superficial, do tipo MBDS Sceptor, ou CAN, esse é um trabalho que começa a ser feito agora com o navio já flutuando, e nós teremos também a integração de outros sistemas de armas do navio, como os canhões de 30mm Closing Weapon Systems, do tipo C-Snake, a integração das estações remotas de armamento automatizadas, produzidas pela FN Stahl, belga, e que utilizam metralhadoras de 12,7mm, e também a integração dos dois reparos triplos de torpedos, que é uma das principais armas anti-submarino do navio, assim como o seu helicóptero embarcado, no caso do torpedo, podendo ser operado a distâncias relativamente interessantes a partir do navio. Complementa um setup de combate do navio, um helicóptero, e ou a operação de um drone até categoria 2. Legenda Adriana Zanotto